Fala galera, Carol Pfeiffer aqui de novo, segunda vez no dia do Operando. Quem viu o primeiro vídeo, deu uma comprinha no dólar, a gente mandou bem ali, o mercado começou a ficar meio pesado, meio lateral, a gente decidiu zerar a operação. Deu venda agora no dólar e eu queria mostrar para vocês, tem bastante gente que me pergunta, poxa, mas e como que eu faço para ir ganhando coragem, para ir aumentando os meus lotes, ou até para deixando mais pontos correr do dólar. Então, o importante, uma estratégia legal é você entrar, por exemplo, deu venda hoje, então nos 40, abaixo dos 40, que é aquela mesma região que a gente estava batendo na tecla, então deu venda abaixo dos 40 e o mercado começou a cair. Mas daí você caiu, subiu, caiu, subiu, você está quase morrendo de infarto, então é legal você fazer operações onde você pode ir zerando aos poucos. Só toma cuidado para não fazer muitas zeragens, para você não ficar gerando vários custos. Mas você pode sim ir zerando aos poucos, então você garante um pequeno lucro em um determinado preço e depois você vai zerando conforme o mercado vai reagindo. Então eu fiz com duas zeragens aqui para ficar bem simples a estratégia. Venda nos 40, então ao invés de vender 5, você vendeu 5 contratos do mini dólar, mas você zerou só 2, então você recomprou nos 28, 2, gerando um lucro aí para você de 240. Onde estão os restantes? Os outros 3 você deixou correr, colocou seu stop lá, ficou acompanhando o mercado, mas zerou agora no 11. Eu estava gravando outro vídeo para vocês, zerei com ele, mas daí eu errei aqui, coloquei a planilha errada, tive que gravar de novo. Então o mercado começou a reagir agora. Eu gosto muito desse gráfico do 6p, porque ele demonstra bem o preço que bateu várias vezes. Então essas barrinhas aqui, elas acabam me incomodando, o mercado vinha caindo, rompeu a região dos 25 e daí ela ficou essas barrinhas laterais aqui, começou a me preocupar. Entramos comprados e zeramos a nossa operação com um belo ganho. Então você fez duas operações dentro de uma só. Você vendeu 5, por exemplo, 5 mini e daí você comprou 2 e depois você comprou mais 3. Ou se você opera lotes maiores, você já teria feito com 10 contratos do cheio. Então aqui, opa, a planilha está brigando aqui comigo. 5 contratos, aqui você teria vendido 10, então 5 você recomprou no 28 e 5 você recomprou no 11. Então um ganho de 3 e olha como deu um ganho bem legal deixar correr, mais 7 mil reais aqui. Se você estivesse operando 20, então 20 aqui, 6 mil mais os 14. E a mesma coisa aqui, 25, 15 mais os 36 e 50 lotes do cheio, simplesmente 30 mais 72 mil e 500 reais. Ou seja, 102 mil reais essa operação que você fez por partes para criar coragem, para continuar no mercado. Ah, mas poderia dar errado? Sim, você zerou aqui no lucro e de repente o mercado subiu. Você põe seus stops no mesmo preço e daí essa estratégia aqui, você não ganhou nada. Então essa parte aqui de baixo não existiria, você ficaria só com esse ganho aqui. É uma ótima estratégia para ser feita. É legal porque você acaba criando coragem de pegar mais pontos, acompanhar mais o mercado. E lógico, também tem que tomar cuidado para não fazer o tempo todo e o tempo todo sair zerado. Então dá sim para ganhar dinheiro nesse mercado, não precisa ficar ansioso, não vai morrer de infarto. Dá para aprender bastante e o gráfico está aqui para nos ajudar. E vocês viram que as reações do dólar são sempre rápidas. Então a gente consegue ganhar bastante dinheiro num curto período. Espero que vocês estejam estudando. Se vocês ainda não estão, última semana para adquirir o curso para estudar. Então acesse atomeducacional.com.br e é a última semana também para fazer a reserva do seu simulador e ter uma oferta de desconto. Então não deixem de estudar. Espero vocês aqui. Fechado? Então se tiver mais oportunidades aqui do dólar, do índice, a gente vai gravando e mostrando para vocês. Espero que os vídeos estejam ajudando nos estudos. Se tiverem mais dúvidas, escreve para a gente. Um grande beijo.